Jamais Jamais Quero Desviar Meu olhar De Ti Jamais Quero Me perder Do Teu Caminho Tu tens Meu coração E toda a minha Afeição Tu tens Meu coração E toda a minha Afeição E Tu És Em meu coração E Tu És a Minha Canção E toda Minha Devoção Entrego Tuas fortes Mãos E Tu És grande Poderoso E Deus Eterno Pai Bondoso Em Tua Em Tua sombra Eu Descanso Em Tuas Esas Eu Me escondo Jamais Quero Te Perder Pois Tu És Tudo Que Eu Tenho Eu Jamais Quero Te Esquecer Tu Tu És Rei Em Meus Pensamentos Tu Tens Meu coração E Toda Minha Afeição Eu Sou Teu Tu Tens Meu coração E Toda Minha Afeição E Tu És Rei Em Meu coração E Tu És A Minha Canção E Toda Minha devoção Entrego Em Tuas Fortes Mãos Tu és Tu és Grande Poderoso E Deus Eterno Pai Bondoso Em Tuas Sombra Eu Descanso Em Tuas Asas Eu Descanso Em Tuas Asas Majestoso Imensível É o Senhor É o Senhor E Tu és Santo Majestoso Invencível É o Senhor E Tu és Santo Majestoso Invencível Invencível É o Senhor E Tu és Santo Majestoso Invencível É o Senhor E Tu és Santo Majestoso Invencível É o Senhor Emve E Tu és Santo É o Senhor E Tu és Santo Invencível Envencível Em S Hom Entre em Tuas nossas mãos E Tu és grande e poderoso E Deus está eterno para o nosso Em Tua sombra eu descanso Entre em Tuas nossas mãos E nos pôr em Tuas mãos E nos pôr em Tuas mãos E nos pôr em Tuas mãos Majestade, investível Eu, Senhor, e Tu és só em meu coração E Tu és só em minha canção E toda a minha devoção Entrego em Tuas fortes mãos E Tu és grande e poderoso E Deus eterno, Pai bondoso Em Tua sombra eu descanso Em Tuas asas eu me escondo Só Tu és o Senhor Incomparável Tu és Tu nunca me abandonaste Tu nunca me abandonaste Eu me escondo em Ti, Jesus E a vida é escondida em Ti, Jesus Te adoramos Te honramos Rega Sua canção de amor a Ele Rega o Teu amor a Jesus E a vida é escondida em Ti, 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 Jesus É o Senhor, só tu és Se adorar, o amor abastu-te, Senhor Tu tens meu coração, Tu tens meu coração E toda a minha afeição Tu tens meu coração E toda a minha afeição